Uma menina de apenas 15 anos perdeu o braço por um ataque de tubarão na Praia de Piedade em Jambuatão dos Guararapes, Pernambuco. Detalhe é que esse caso aconteceu pouco mais de 24 horas de um rapaz ter perdido a perna também por um ataque de tubarão, e pior, nestes últimos 15 dias esse seria o terceiro ataque de tubarão. Olha, provavelmente foi um tubarão cabeça chata ou um tubarão tigre. A gente não tem como saber. O que está acontecendo ali é um problema ecológico, provavelmente oriundo da construção de um complexo portuário, onde você tem ali um desvio de rio, você tem, por exemplo, assoreamento de coral, o que traz esses tubarões para mais próximos aos banhistas, ocasionando estes encontros que seriam esporádicos, mas que agora estão cada vez mais frequentes, resultando aí na perda do braço da menina. E não só isso, a vida de um...